Música Criado pela Sunsoft em 1990, Jonathan Decelius é um game de estilo run-and-gun com pitadas de plataforma, um game que é considerado por mim no mínimo controverso. São cinco fases com aumento progressivo de dificuldade, onde o personagem pula e atira somente para os lados, desvia de obstáculos e enfrenta o verdadeiro exército de droids e aliens. Cada fase possui subchefe e um chefe, destruindo o subchefe, o personagem adquire uma nova arma que pode ser usada contra o chefe do estágio. O personagem conta com um arsenal modesto de armas, seis no total, que vão desde a pistola, metralhadora e espingada, até mísseis teleguiados. Assim como no game, no mesmo estilo, a munição de arma principal, a pistola, é infinita, e o protagonista conta com algumas cápsulas de munição e de energia, raras deixadas pelos inimigos quando são destruídos. O game não desaponta nem no quesito de gráficos, nem na diversão. Bem, até certo ponto, eu explico já já para vocês, que virão entender o sentido adjetivo controverso. O que alavanca a jogabilidade, empolgando o jogador, são as músicas. Julia TDC, eles têm uma das trilhas sonoras mais importantes da história dos videogames, do console de 8 bits. Ela é envolvente e acompanha direitinho o clima do jogo. O compositor, Naoki Kodaka, fez um bom uso dos recursos sonoros do Nintendinho, assim como o canal de DPCM para a criação de timbres mais graves das músicas. No geral, a trilha sonora é sensacional. O game conta com algumas animações no início que estimulam o jogador desavisado a querer saber mais sobre a história. Pela qualidade gráfica delas e estilo mangá, pode-se pensar que vamos ter algo parecido com o que se via em Ninja Gaiden. Mas elas acabam onde começam, sem qualquer explicação sobre a história de Jay, e se perde no vácuo. Nem mesmo no final do game é explicado qualquer coisa sobre o fim dos terroristas, ou o que Jay fez depois dali. O defeito da história contada em Journey to the Cilius é que ela desaparece após a introdução. Ela aparece até interessante, resumindo o que tem no início do game, mas fica por ali mesmo. À medida que progride, você começa a gerar algumas perguntas, do tipo, quem são os terroristas? Existe alguma mente malvada por trás da destruição da colônia? A referência dessa colônia se encontra mesmo no manual do game. Qual o propósito dessa destruição de Cilius? Que diabo é Cilius? É uma colônia? É um planeta? Nada é respondido. Outra coisa que torna o game ainda mais difícil é pular com o personagem. Ele faz uma espécie de pulo para quedas. Quando você aperta o botão de pulo e o boneco dá uma leve flutuada, isso dá uma quebrada legal no timing do personagem. Desviar de balas e afins é algo difícil quanto jogando. Sem contar que em determinados momentos, o pulo trava, literalmente. Quando você está enfrentando o chefe da terceira fase, joguem e vocês irão entender o que eu estou falando. Os gráficos são ótimos. Mesmo os inimigos sendo todos de um ao no máximo duas cores, a movimentação tanto deles quanto do próprio Jay é bem convincente. Dá gosto de ver jogos assim em 8 bits. Os chefes vão desde tratores enormes até paredes lotadas de canhões que rivalizam com os chefes de qualquer jogo de nave. Quem curte a R-Type vai se sentir em casa. Apesar das coisas boas, Jonathan Decilius peca em um ponto crucial, a jogabilidade. Antes que comecem voar tijolos, eu explico. Jay tem uma ótima movimentação. Ele salta, se agacha, mas por que raios os produtores não deixaram ele atirar para cima? E com os inimigos grudados no teto, que são muitos, essa é uma falha tremenda em um jogo de running gun. Outra cagada, os saltos de Jay são meio estranhos. Não, ele não pesa 16 toneladas como o Mega Man, mas seus saltos são esquisitos. Ou eu estou ficando velho, sei lá. Mas o controle de salto não me agradou. Tirando esses fatores, o jogo é bem legal, difícil pra caramba, mas ainda assim, é jogável. Passar, logo da primeira etapa, em uma tarefa para poucos, visto que os inimigos estão dispostos em lugares tão estratégicos, que fariam o Mega Man chorar. Em Júlio Terceilius, não adianta sair atirando em tudo feito louco, pois fatalmente, irá topar com um robô mal encarado, que voa e atira em nove direções, e ainda defende seus tiros. A energia de Jay, pode ser a resposta, com itens rosas, que alguns raros inimigos, dropam ao morrer. Mas quer saber? Esse tipo de item é tão raro, que é melhor programar bem a cada passo no jogo, se quiser chegar com a energia suficiente para os chefes. Enfim, para quem gosta de desafios, e aprecie o estilo de pula e atira, Júlio Terceilius, é um jogo mais do que recomendado. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar os vídeos do canal, pois ajuda muito na divulgação. E ative o sininho, e apertem para receber todas as notificações. Fiquem com Deus, valeu, falou, até a próxima, fui! E ative o sininho,